Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula. Sou o professor David Hacker e estou em parceria com o Profissioneri do site www.informaticom.com.br onde você vai encontrar excelentes videoaulas, mais de 7 mil videoaulas sobre programação. Vale a pena dar uma conferida pessoal, muita coisa legal, muita coisa bacana. Dando sequência então a essa aula número 20 sobre segurança da informação. Como mostimos na aula passada, mostramos os caminhos que um hacker e um crack percorrem para atingir. Primeiro ele pergunta quem é o alvo, ele vai procurar o alvo que ele quer atingir, ser uma instituição, uma empresa, enfim, uma pessoa, qual é o objetivo dele, do crack e do hacker e como vai alcançar essa pessoa para poder estar sendo atingida. Isso tudo, existem medidas globais de segurança que as empresas utilizam, como medidas preventivas, que buscam evitar que pontos fracos e as ameaças surjam, medidas perceptivas, que são orientadas a revelar atos que possam ocasionar os riscos a essas informações. E as medidas de correção, e as medidas corretivas, que são orientadas a correção dos problemas conforme elas forem ocorrendo. O ciclo de segurança, sempre identificando que ameaças as empresas enfrentam, sejam ataques, sejam várias na segurança, a identificação possibilitará que sejam visualizados os pontos fracos que poderão ser explorados, expondo os ativos da empresa aos riscos de segurança. As medidas de segurança, elas visam diminuir riscos com menor impacto entre ativos e para a empresa. Os seus objetivos são a proteção de ativos quanto a acessos não autorizados, não permitir alterações que coloquem em risco a integridade e intensificar a disponibilidade da informação. Ou seja, existe um ciclo por trás de uma empresa, a ciclo de segurança, que faz com que elas possam se precaver contra eventuais problemas que possam estar ocasionando. Isso tudo é importante a empresa ter definido, fazendo com que os riscos sejam minimizados cada vez mais e tenham o controle total disso tudo. Como vocês podem ver, as ameaças aumentam com os riscos, as vulnerabilidades aumentam também com o risco, expondo ativos, ocasionando perdas. A confidencialidade, a integridade e a disponibilidade, como a gente viu nas primeiras aulas, ela aumenta os riscos e os impactos do negócio também. Então, é um pequeno exposto escrito aqui, nesse desenho, que mostra todas as etapas de segurança que possam ocasionar, tipo explorar, impedir as perdas, o que causa, enfim. É uma coisa bem mais básica que eu coloquei aqui para vocês. A segurança da informação também tem as políticas de privacidade, que explica o tratamento de informações pessoais de clientes, funcionários ou usuários. Ou seja, tem que estar essas informações protegidas. Uma política de confidencialidade, que é o tratamento das informações institucionais, que poderão ser repassadas por terceiros. Política de senhas, que explica as regras no uso das senhas em recursos computacionais, qual o tamanho máximo de uma senha, o mínimo, o período de trocas e regras para se fazer as senhas. Ou seja, as senhas tem que estar sempre em constante mudança, para não sempre ser a mesma coisa e facilitar que possam ser burladas. A política de backup, que explica as regras que se utiliza para fazer as cópias de segurança, a utilização das mídias, as frequências de execução, retenção. Um backup tem que estar sempre fazendo com certa frequência. E a política de uso, que é o termo de uso ou termo de serviço, que explica as regras que são fundamentais no uso dos recursos do computador, as responsabilidades e direitos de quem usa e as situações de possível abuso. Então, toda empresa tem as suas políticas definidas para que possam todos estarem em sintonia perfeita. Uma curiosidade, essas foram as piores passwords de 2012. Eu falei sobre passwords nas aulas passadas. E pessoas ainda hoje descrevem passwords simples, sem complexidade nenhuma. Como vocês podem ver, password, a primeira é escrita password. A segunda é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ou seja, bem básico, bem simples. São pessoas que realmente não se preocupam muito com as senhas. E isso é muito fácil de um crack que ele está burlando, está roubando as senhas e, consequentemente, roubando os seus dados. Consequentemente, nós não devemos colocar esses tipos de senha. É somente uma amostra de que não devem ser feitas senhas muito simples e, sim, senhas complexas. Situações que são abusivas, que podem acontecer na empresa, como compartilhar senhas, divulgar informações confidenciais, atacar outros computadores, distribuir material protegido por direitos autorais, copiar, proteger, comprometer a rede, computadores, enviar mensagem de spam, códigos, boatos, enviar mensagem de informatórios que possam denegrir, caluniar e ameaçar alguma pessoa. Tudo isso são situações que podem ocorrer em uma empresa. Então, a empresa está sempre atenta contra esse tipo de coisa para que não possa ocasionar sérios danos. As consequências disso tudo seriam o desrespeito às políticas de segurança, às regras ou à política de uso aceitável de uma instituição. Pode ser considerado um incidente de segurança e acarreta, então, dependendo da situação, o encerramento de contrato, seja trabalhista, prestador, ou seja, se você vai romper ou desrespeitar a política de segurança, você praticamente é demitido e vai acarreta depois com processos mediante toda a consequência que teve, seja ela ruim, e a empresa tem o seu direito de estar punindo quem não cumpre as regras. As precauções, é, está sempre ciente da política de segurança da empresa na qual irá trabalhar. Você tem que saber qual a política de segurança. O que você pode utilizar no trabalho, quais serviços que você tem que usar, redes sociais, webmail, enfim, não são todas as coisas que podem ser usadas. Muitas empresas não aceitam o Facebook fazendo parte da sua rotina de trabalho. Tem que estar atento a qualquer mudança que possa ocorrer nas políticas de uso da empresa e as suas privacidades. E estar sempre atento que a política de confidencialidade é a empresa na qual você irá trabalhar ou trabalha. E com cuidado em divulgar as informações profissionais que possam causar transtorno e sérios problemas, seja em blogs ou redes sociais, enfim, o que você está no trabalho, você não vai estar divulgando no seu Facebook particular, ou em algum outro tipo de blog, que possam ocasionar problemas para a empresa. Às vezes tem um assunto muito sigiloso, que não é para você ficar falando, e você acaba divulgando isso para outras pessoas. Isso aí é uma precaução que tem que ser tomada. Mediante disso tudo, surgiu em 2012 a Lei Carolina Dickmann, que ajuda contra os crimes de delitos informáticos. É uma lei 2.848, de 7 de dezembro de 1940, que é o Código Penal. Então, ele dispõe sobre isso. Aqui abaixo está toda a lei, nesse site aqui do planalto.gov.br, que vocês podem estar acessando e conferindo ela na íntegra. A lei, vulgarmente chamada de Carolina Dickmann, surgiu em 2011, quando a própria atriz teve copiado do seu computador, pessoal, fotos em situações íntimas e conversas. E acabou sendo divulgado na internet sem autorização. Hoje é muito comum, nós estávamos vendo na televisão, nas mídias, que muitos atores, cantores, têm as suas fotos vazadas na internet, fotos íntimas. E isso tem ocasionado uma série de problemas, uma série de dor de cabeça. Então, essa lei surgiu para isso. Na época, o invasor, que tirou as fotos, que pegou as fotos da atriz, corrigindo, ele exigiu 10 mil reais para que as fotos não fossem publicadas. A atriz, evidentemente, recusou e as fotos foram publicadas online. Houve uma pressão muito grande da mídia na época, e o projeto de lei, rapidamente, foi criado e votado no final de 2012. Então, essa lei ajudou muito contra os crimes cibernéticos. Como vocês podem ver aqui nesse pequeno gráfico, invadir dispositivo alheio conectado à rede de computadores, mediante a violação, com o fim de obter informações sem autorização, é uma detenção de 3 meses a 1 ano. Como podemos dar o exemplo, como exemplo, invadir o computador para roubar o conteúdo sem o consentimento do dono. Existem agravantes, como roubo de informação, que pode causar prejuízo econômico. Então, a pena, nesse caso, é aumentada 3 meses a 1 ano e 4 meses. Podemos citar como exemplo aqui, o criminoso que rouba conteúdo de uma pessoa e apaga a informação, ocasionando, então, a perda do dinheiro. Obtenção de conteúdo de comunicações privadas de forma não autorizada, aumentando a pena de detenção de 6 meses a 2 anos e a multa. E roubar conteúdo de e-mail ou controlar computadores, tornando-os zumbis, como comentei na aula passada. Ou seja, vai estar sempre aumentando a pena quando você comete algum delito a mais. E a divulgação e comercialização de conteúdo roubado, reclusão de 8 meses a 3 anos. Como exemplo, roubar informações cistilosas e vender ou divulgar na internet. Então, essa lei foi a precursora de estar protegendo as pessoas contra eventuais roubos que possam ocasionar na internet de seus dados de invasões. Isso tem ajudado muito, sendo que antigamente não existia nenhum controle sobre isso, era muito fácil fazer e não tinha nenhuma organização que pudesse estar ajudando as pessoas que eram fraudadas. Certo, pessoal? Essa videoaula é uma questão muito mais técnica, muito mais jurídica. Então, eu falei mais por alto mesmo, só para vocês terem uma noção. Mas, acredito que eu até pego muita coisa legal, muita coisa que possa estar somando a vocês, o cuidado que vocês têm que ter na internet, os seus direitos e os seus deveres. Ok, pessoal? Até a próxima aula. Um grande abraço. Tchau.